E aí galera, que mengão é esse hein? Que Palmeiras é esse? Tô com a cara no chão, vou explicar tudo aqui, principalmente no primeiro tempo, mas sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento e aproveita, aperta a carrapeta e deixa o seu like pra gente ficar cheio de argumentos aqui. Galera, vou dar uma dica pra vocês, é o footballteamingame.com, tá deitando e rolando, um jogo de gerenciamento de futebol totalmente grátis, você vive as emoções de uma partida real e pode jogar campeonatos online, entre no jogo, lá você desenvolve o seu atleta, cria o seu time, constrói estádio, reúne jogadores, coleciona itens, abre pacotes e um monte de coisas legais. Até eu tô jogando, não esquece de se registrar pelo link da descrição do vídeo, que você já recebe 200 pontos de energia, tá certo? footballteamingame.com, a gente espera por você. Olha aqui, não entendi nada, vai parar, desliga tudo aí, para tudo. Que Palmeiras é esse? Tomou um passeio, tô discutindo o primeiro tempo, tomou um passeio no time do Flamengo. Sabe quanto tinha que ser o primeiro tempo? 3x0 o Flamengo. Tinha que ser. O Flamengo dominou, matou o meio do campo muito bom do Palmeiras, que eu tenho elogiado pra caramba. Mas esse meio do campo do Flamengo, o Sene, hoje, entrou diferente. Ele pegou o Arão, botou na zaga. Então ficava mais ou menos assim. Isla, Rodrigo Caio e Felipe Luiz. Quando o time atacando. Porque o Arão entrava pro meio do campo. Não totalmente no meio do campo. Não como ele joga sempre. Mas um pouco mais na frente. Tá certo? Roubava uma bola o Palmeiras. Ele voltava ao normal. Isla, Rodrigo Caio, Arão, Felipe Luiz. Gerson, Diego e Arrascaeta. Mais o Everton Ribeiro. Então, o meio do campo em si ficou composto. Não o Arão um pouquinho mais pra cá. Defendendo. Tá acostumado. Já jogou outras vezes assim. E um pouquinho mais pra lá. Quando o Flamengo atacava, também não tem mistério nem novidade pra ninguém. O problema todo é que o Flamengo voltou. Vou frisar isso. Vou repetir. O Flamengo voltou a brigar de novo pela bola. Tanta reclamação, ele voltou de novo a brigar. E encurralou o time do Palmeiras. O time do Palmeiras, que eu elogiei no jogo passado, no jogo retrasado. Esses jogos todos pra trás. Um time que toca bem a bola, segura bem, faz o lançamento. Eu cansei de falar aqui sobre o Willian. Sabe quantas bolas o Willian pegou no primeiro tempo? Três bolas. Pro cara que é veloz? Pro cara que é artilheiro? Tá de brincadeira. Não funcionou. Danilo, Zé Rafael, Gabriel Menino. E outra coisa. No jogo passado, o Gabriel Menino veio na ponta. Entre aspas. Na ponta. E vinha pro meio. Ele entrava pela ponta junto com o Marcos Rocha. Então lembrado disso. Tá certo? E quando não, ele se metia na diagonal. E quase sempre ele tava, às vezes como o quarto homem, no meio do campo. Hoje não fez isso. Ele entrou no meio do campo. Tava perdido ali pela meia-direita. Em cima da marcação forte do time do Flamengo. Que concentrou a galera toda. Exatamente por que o Senna fez isso. Essa modificação no meio do campo do Flamengo. Exatamente por causa do meio do campo do time do Palmeiras. Que é a força do time. No toque de bola, na marcação, na chegada na área. Acompanhando os homens de frente. Principalmente o centroavante Luiz Adriano. Então, essa galera. Por exemplo, o Rafael Veiga. Sumiu do jogo. Jogador de seleção brasileira. Sumiu do jogo. Talvez até pela pressão do time do Flamengo. Que dominou amplamente. Perdeu várias e várias oportunidades. Eu fiquei embasbacado com esse primeiro tempo do time do Palmeiras. Não acreditei. Verdade é essa. Não acreditei no que eu tava vendo. E outra coisa. O Kusevich. Kusevich. E o Luan. Apavorados ali. E o primeiro gol do Flamengo. Saiu. Aos 45 minutos. Esse jogo foi arrastado. Primeiro tempo. O time do Palmeiras se defendendo muito. Se segurando muito. Atacando pouco. Foi. Anotei aqui. Três minutos. Três minutos de jogo. Lançamento do Danilo. O Willian. Entrou o Vinha. Lançamento do Danilo. Entrou o Vinha. Por trás do Isla. Cruzou a bola. Tinha ninguém. Tinha ninguém. Gol vazio. O Willian entrou. O Willian. Ele sabe tudo, né? Ele entrou. Ao invés dele dar uma arrumada na bola. Ele sabe fazer. Uma arrumada na bola. Ele entrou batendo. Entrou batendo. Ela foi pra cá. Não foi pra aí. Gol vazio. Talvez até mudasse a história do jogo. Nesse primeiro três minutos. Tomar o gol. Do time do Palmeiras. É complicado pra você reagir. Perdeu a oportunidade. Daí pra frente. Seis minutos. Onze minutos. Treze minutos. Vinte e quatro minutos. Vinte e oito minutos. Trinta e nove minutos. Aos trinta e nove minutos. O Danilo chutou. Roubou a bola do Arão. E chutou de fora da área. Tá certo? De resto. Todo. Todas as jogadas. Isso que eu tô falando aqui. Nesses minutos. Todas as jogadas do Flamengo. Tabela. Gerson e Diego. Lançamento pro Bruno Henrique. Gabigol. Perdeu. Duas grandes oportunidades. Tudo isso. Tá aqui nesse contexto. E aí aos quarenta e cinco minutos. Um bate e rebate dentro da área. Eu não entendi nada. A bola sobrou pro Arrascaeta. Ele deu um toque. Tinham dois jogadores dentro do gol. Passou pelo goleiro. Que tava caído. E a bola sobrou ali. Quase dentro do gol. Um pouquinho mais pra fora. Dentro do gol estavam. Estavam. Luan. E Kusevich. Tá certo? Luan. E Kusevich. O que que ele fez? Ele deu um bico em cima do Luan. E a bola entrou. A bola bateu no Luan e entrou. Pô! Mas ele tinha o Luan. E o resto não tinha ninguém. Tinha nada aqui. Ele ao invés de tocar pra lá. Tocar pra lá. Estar pra cima. Fazia qualquer coisa. Ele escolheu o Luan. Bateu em cima do Luan. Luan. Caiu lá dentro do gol. Pô! 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 Ele tinha que voltar modificado. E voltou modificado. Fez algumas alterações. Foi 22 minutos. 22 minutos. Saiu o Vinho. Entrou o Scarpa. Saiu. Mesmo tempo. Saiu o William. Entrou o Lucas Lima. Vê que o treinador tá de acordo comigo. Ele tá vendo o mesmo jogo que eu. Pô! Acabei de tomar um passeio com esse time. Vou entrar de novo com esse time. Os caras vão me dergolar aqui, cara. Estão jogando pra caramba. Toque fácil. Vem armado lá de trás. Tá armado no meio do campo. Lançamento. Perde gol. Dribla. E eu não faço nada? Fiz dois negócios no primeiro tempo pro time do Palmeiras? É por isso que eu tô. Certo? Eu vi o time do Palmeiras jogar. Se tivesse todo desfalcado, eu não diria nada. Mas não está. Então, 22 minutos. Ele tira o Vinho. Põe o Scarpa na lateral. Tira o William. Bota o Lucas Lima. Pra tentar armar no meio do campo. Tira o Luiz Adriano. Bota o Breno Lopes. Dois minutos depois. Quatro minutos depois. Ele não satisfeito. Ele tira Rafael Veiga. Bota Pedro Acácio. E não satisfeito. Ele tira o Danilo. E bota o Gabriel Silva. Tá satisfeito? Tá pensando que ele é doido? Não é. É que ele tá vendo o jogo. Ele tá vendo que o time dele tá num sufoco danado. Tomou um sufoco danado no primeiro tempo. Reagiu. O time do Palmeiras reagiu. Deu lá uma subida. Perdeu algumas oportunidades. Aos nove. Perdeu. Perdeu. Aos vinte e seis. Boas oportunidades. Então o time deu uma respirada. O time do Flamengo sentiu isso. E aí deu uma recuada e tentou o seguinte. Tentou o seguinte. Dezessete minutos tirou o Arrascaeta. Exatamente pela subida e pelas modificações que o treinador Palmeiras fez. Já começava a dominar o meio do campo. O time do Palmeiras. Então ele tirou o Arrascaeta, botou o João Gomes, que é mais marcador. Tirou o Gerson, botou o Vitinho. Já tinha saído o Rodrigo Caio no primeiro tempo machucado, né? Trou o Gustavo Henrique. Tirou o Diego, botou o Pepe. Tirou o Gabigol, botou o Pedro. Modificou o time todo. Então o que ele fez? Ele reforçou o meio do campo e botou na frente a galera para correr. Então ficou assim o time do Flamengo no segundo tempo. João Gomes, Everton Ribeiro e Vitinho. Na frente, Pepe, Pedro e Bruno Henrique. Só que o Pepe voltava também. Era um quarto homem de meio do campo. E o Bruno Henrique também até, assim, um grande círculo, um pouquinho mais para dentro. Só o Pedro ficou aí. Então era quatro, cinco, tá? Um. Quatro, cinco, um, Pedro. Às vezes, quatro, seis. Porque o Pedro vinha aqui. Então, bloqueou essa movimentação toda do time do Palmeiras. Exatamente porque, acabei de dizer, cresceu o time do Palmeiras. E aí, aos 37 minutos, o Pepe, de fora da área, num cruzamento, uma rebatida. Bola, toca no Pedro, vai para fora. E o Pepe, lá de fora da área, metia 37 minutos o segundo gol. Eu achei que se o Palmeiras tivesse jogado o que jogou, não foi extraordinário, mas o que jogou no segundo tempo, jogasse no primeiro, talvez ele tivesse um posicionamento melhor. Talvez até um 0x0, terminando no primeiro tempo. Só que ele não jogou nada. E o Flamengo se agarrou nisso. Bem, voltou bem o Flamengo. Vou repetir, tocando bem, se posicionando bem, com meio de um campo diferenciado, que não tinha ninguém brigador ali. Todo mundo cercava, corria atrás, mas com a bola no pé, tocava fácil. E aí, segundo tempo, o time do Flamengo foi mais seguro, Palmeiras veio, e num contra-ataque desse, o Flamengo metia o segundo gol. Então, um grande clássico, um grande jogo, e agora a briga está aí. É daqui até aqui. A briga boa está aqui, ó. Esse pedaço aqui. Esse bolo está todo aí. Ah, quem vai ser campeão? Ninguém sabe. Ninguém adivinha. Ninguém tem bola de cristal. Está tudo na briga de novo. Aí você pensa assim, por exemplo. Não, o Inter não tem mais chance. O Inter não tinha. Está de novo no bolo. Está certo? Então, resultado. Foi um grande jogo? Foi. Primeiro tempo, melhor do Flamengo. Segundo tempo, um equilíbrio melhor do time do Palmeiras. O que tem isso aí? É o Tatu. Dá aqui. Tatu. Sorteio dessa camisa oficial do Flamengo. Para participar, é só deixar os seus comentários aqui neste vídeo. O resultado será amanhã aqui no canal. Está aqui a camisa do Mengão. Está certo? Está legal? Mais uma vez, sorteio desta camisa oficial do Flamengo. Para participar, é só deixar os seus comentários aqui neste vídeo. O resultado será amanhã aqui no canal. Agora, eu tenho aqui o craque do jogo. Gostei muito do trabalho do Gerson no meio do campo. O craque do jogo, eu vou colocar o Gerson. Poderia botar o Diego também. Foi muito bem na partida. Mas eu vou ficar com o Gerson. E a Baranga, que não jogou nada. Está certo? A Baranga ainda fez o favor de chutar uma bola fácil. Ele chutou em cima do companheiro. O Luan e o companheiro fez o gol. Baranga do jogo, Kussevich. Brincadeira, o cara. Agora, olha aqui. Estou com os meus parceiros aqui. William Santana, de Teresina, Piauí. Bruna Lacerda, Felisberto Magalhães. E toda a galera de Altos, no Piauí. A Ayrton Júnior. Rubio Negro, de seis anos. É Ayrton? Ayrton. Seis aninhos, cara. Parabéns. Um beijo para você. Valeu. Continue sempre aí, cara. Valeu. Diego Pereira e todo o time do Andaraí, na Bahia. Elias César e toda a galera de João Pessoa, na Paraíba. Mateus Magno e sua irmã Gisele, de Resende. Os dois são aniversariantes deste mês. Olha aqui. Mateus Magno e Gisele. Parabéns. Felicidades. Muita saúde para vocês. Está certo? Não esqueça. Um pedacinho de bolo. Bota numa caixinha. E é o canhota. Valeu. Valeu, Gisele. Mateus Magno. Parabéns. Pablo Pedroso Lima. Pablo Pedroso. Para tudo. Pablo Pedroso Lima. Força, cara. Vai dar tudo certo. Certeza absoluta. Estou rezando. Estamos rezando pela sua esposa. Vai dar tudo certo, cara. Pode ter certeza disso. Valeu. Fé. Fé. Fé em Deus. Deus existe. Vai dar tudo certo. Todos os rubros negros de Irati, no Paraná. Em especial, o Pedro Chicão e sua esposa, Ritinha. Alô, Pedrão. Alô, Ritinha. Beijo aí. Calu Moreira, de Portugal. Está bem, parceiro. Portugal. Dizem aí que o Jesus está para voltar. Segura ele aí. Beto Sena. Luiz Souza, de Jacutinga, Minas Gerais. Andrezinho, do Caramujo. Alô, Andrezinho. Está no sufoco, cara? Valeu, Andrezinho. Estamos juntos. Valeu, galera.